Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, irmãos! Como vocês estão? Espero que os irmãos estejam bem. Sejam todos muito bem-vindos a esta Casa de Amor, a este canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. E que possamos aproveitar hoje esta bendita oportunidade. Lermos mais um capítulo desta obra lindíssima, Vinha de Luz, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então hoje nos caiu o capítulo 179, Palavras, palavras, diz muita coisa, né? Da mesma boca procede bênção e maldição. É verdade. Da mesma boca procede bênção e maldição. Tiago capítulo 3, versículo 10. Nunca te arrependerás de haver ouvido sem frases pronunciando simplesmente uma ou outra pequenina observação. De evitar o comentário alusivo ao mal, qualquer que seja. De calar a explosão da cólera. De preferir o silêncio nos instantes da irritação. De renunciar aos palpites levianos nas menores controvérsias. De não opinar em problemas que não te dizem respeito. De esquivar-te as promessas que não poderias cumprir. De meditar muitas horas sem abrir os lábios. De apenas sorrir sempre que visitado pela desilusão ou pela amargura. De fugir a reclamações de qualquer natureza. De estimular o bem sobre todos os prismas. De pronunciar palavras de perdão e bondade. De esplanar sobre o otimismo, a fé e a esperança. De exaltar a confiança no céu. De ensinar o que seja útil, verdadeiro e santificante. De prestar informações que ajudem aos outros. De exprimir bons pensamentos. De formular apelos à fraternidade e à concórdia. De demonstrar benevolência e compreensão. De fortalecer o trabalho e a educação. A justiça e o dever. A paz e o bem. Ainda mesmo com o sacrifício do próprio coração. Examine o sentido, o modo e a direção de tuas palavras antes de pronunciá-las. Da mesma boca procede bênção ou maldição para o caminho. Olha só. Examine o sentido, o modo e a direção de tuas palavras. Antes de pronunciá-las. Da mesma boca procede bênção ou maldição para o caminho. Exatamente. Aqui emana nos traz hoje uma reflexão muito oportuna. Principalmente para, não só para esses momentos ao qual vivenciamos, tão conturbados, de tantas hostilidades, vindo dos nossos irmãos em vários aspectos. Mas também, por uma questão que ele nos traz um rol exemplificativo do que nunca nos arrependeremos. Tanto que ele inicia, né? Nunca te arrependerás. E aí traz uma lista de haver ouvido sem frases, pronunciando simples uma ou outra pequena observação. De calar a explosão da cólera e assim por diante. E aqui, irmãos, são exemplos muito significativos e que estão diretamente ligados com o nosso dia a dia. Não tem nada aqui que ele fala que fuja da nossa realidade. Muito antes, pelo contrário. Está diretamente aos fatos, aos acontecimentos do nosso dia a dia. E que devemos proceder sempre em cautela. A cautela, a sabedoria em utilizar as palavras que são os nossos maiores desafios. Principalmente nesse mundo agitado de tanta correria e que as pessoas acham que sinceridade é falar o que pensa. E que, na verdade, sinceridade é falar aquilo que é o melhor para o nosso irmão. Mesmo que às vezes doa, mas que sempre venha com uma intenção sincera de ajudar. Eu sempre digo, e já comentei isso em outra oportunidade, quando nós lidamos com irmãos que dizem Ah, eu sou uma pessoa sincera, falo o que eu penso. Ok, tudo bem, mas você fala o que pensa. Com qual intenção? A intenção é verdadeiramente ajudar? Ou é só por satisfação do próprio ego? Ou magoar, ofender, deixar a pessoa mal por isso? São coisas bem diferentes, irmão. Bem diferentes. Porque, naturalmente, nós agimos por impulso. Hoje, somos, estamos no reino ominal. Temos capacidade cognitiva. Temos o raciocínio. Então, tudo isso é nos dado para que exerçamos. Para que, no momento que falar, usar da palavra, não seja de forma liviana, de forma hostil, muito antes, pelo contrário. Que utilizamos para construir. Mesmo que as nossas palavras, muitas vezes, possam doer no outro. Mas as nossas palavras têm que ser com sinceridade, no sentido de ajudá-lo. Não de satisfazer o nosso ego. Então, esse cuidado, nós temos que ter no nosso dia a dia. Na nossa convivência, nas nossas relações interpessoais. Para que não academos também por agregar dívidas. Ao invés de estar construindo para nós e para os nossos irmãos. Porque quando fazemos ao contrário do que é o verdadeiro bem, estamos o quê? Construindo dívidas para o nosso futuro. E, naturalmente, teremos que retificar esses equívocos. Então, irmãos. Esse é um chamado muito bom. A palavra, ela tem que ser muito bem medida por nós. Um cuidado muito significativo. Para que a gente aprenda a utilizá-la com maior proveito. Embora possa parecer uma frase clichê, ela significa muito, né? Se a palavra é de prata, o silêncio é de ouro. Em muitas oportunidades. O silêncio é muito melhor do que falar só para satisfazer o nosso ego. Então, irmãos, muito obrigada pela oportunidade. Fiquem com Deus. Até a próxima. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Participe acessando nosso site. Legenda Adriana Zanotto